Salve, salve YouTube fanplayers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ricardo Todd, na área, trazendo vídeo novo pra vocês. E na batalha de hoje eu baterei contra JV, no grupo Pokémon Soul ou Poké Soul do WhatsApp, vou deixar o link na descrição do grupo no Facebook Poké Soul pro pessoal ir lá participar, tá? Essa batalha é temática, ela é diferente das batalhas comuns, ela é uma batalha feita na Tire Especial, que na verdade não é Tire, tá? Ela é temática, ela é uma batalha monogên, pra quem não sabe o que é uma batalha monogên, todos os times tem que consistir pokémons de uma única geração, tá? Seja de uma única gen. No meu caso, eu tô usando da gen 1, que é a geração de canto, e o meu desafiante tá usando da geração 4, que é da geração de Sinnoh, tá? E esse é o monogên, e eu tô aí com a Aerodact, o Clefable, Dragonite, Machamp, Mega Vinossauro e Starmy, meu oponente tá com Garchomp, Ippodon, Infernape, Mega Lowpony, também tá com Rotomwosh e Iamega. Tá? É... Foi muito legal essa batalha, ele pediu pra mim ajudar ele num teste, né? Porque ele tá na final de um torneio monogên, e ele falou, Todd, testa comigo pra mim ver se o meu time tá bom. E eu achei bem bacana o resultado, eu tinha acabado de fazer esse time monogên de canto, e o resultado foi muito legal, vocês vão ver aí o que aconteceu no vídeo... Já, já, porque tá demorando pra dar play, eu tô dando uns pequenos contratempos pra dar play, Mas, é, whatever, vamos lá, hein? Então... Bom, eu comecei aí com o Aerodact, o Pokémon rápido pra caramba, com 394 Speed, Focus 7, diferente do que a maioria pensa que é Mega Aerodact, eu tô usando um Aerodact tradicional. Meu oponente começou com a Iamega e usou um Protect pra passar eu no Speed, graças à habilidade da Iamega, Speed Boost, tá? Mas, eu joguei Stealth Rock seguro na arena, por quê? Porque ele tem Iamega no time, e caso ele viesse trocar a Iamega, ela ia entrar tomando 50% de dano, tá? No turno seguinte, meu oponente usou aí Ancient Power, um golpe que eu não esperava na Iamega, que acabou pegando crítico, mas eu carrego Focus 7 no meu Aerodact, então eu acabei sobrevivendo com um ponto de vida. Ele perdeu o HP graças à Life Orb, e eu consegui acertar o Stone Edge nele. Que bom que ele tinha Life Orb, porque eu achei que ele era Focus 7 pra ter iniciado com a Iamega. Bom, um Pokémon do JV derrotado, graças a isso. Bom, no turno seguinte ele entrou com o Infernape, um Pokémon que eu adoro no inicial de Sinnoh, tá? E finalizou o meu Aerodact com o McPush. Era meio óbvio que ele ia usar um Priority, já que ele entrou com um Pokémon que é mais lento que o Aerodact. Então era meio óbvio, mas tudo bem, vamos entregar o Aerodact aí. Ele finalizou com o McPush, perdendo o meu primeiro Pokémon. Eu entrei com a Starmie pra ameaçar ele a trocar. Então fiz um Double Switch pra este cano que ele fosse trocar aí pra alguém, né? E de fato ele trocou, trocou eu pro Rotom Wash, Brastemp, que é o nome mais tradicional de Rotom. Trocou aí pro seu Shiny Rotom Wash. Eu sou o Mashamp, eu tenho um Lamberry de item, por causa de alguém vir me queimar com o Willow Whisper. Eu sou o No Guard. Ele não vai errar o Hydro Pump, mas eu também não vou errar meu Dynamic Punch. Isso é o que eu acertei nele. Que é o Move, que mesmo que seja um Pokémon com boa defesa física, tira um belo HP e ainda confunde. Então é muito bom, tá? No turno seguinte ele tentou aí o Willow Whisper, conseguiu. Eu fiquei queimado. Mas como eu tinha dito no início, eu tenho o Lamberry, então eu vou me curar desse Burn. E vou devolver com o Substitute, pra evitar que ele viesse a me usar um segundo Willow Whisper, né? Bom, no turno seguinte ele saiu da confusão, uma merda, porque se ele tivesse batido eu ia ficar atrás de um Substitute. Ele zoou outro Switch, quebrou meu Substitute e eu imaginava que ia vir alguém aí, provavelmente o Hippodon, já que aí a Mega ia perder 50% da vida. E de fato foi quem veio, veio o Hippodon, que entrou na arena, perdeu 10% por causa da Substitute e poder ser resistente a pedras. E ativou aí a Sandstorm com a habilidade Sand Stream. Bom, no turno seguinte eu usei aí novamente um Dynamic Punch, tá? Ele ficou confuso, eu tomei o meu dano na Sandstorm, né? Esse foi o final do turno, já que ele zoou o outro Switch no início. O Hippodon tá confuso, eu vou manter o Machamp aí, não tenho motivo pra trocar Machamp. Usei o Knock Off pra tirar Leftovers, pra que ele não ficasse recuperando. Ele confuso, arriscou aí o Hippodon, mas amém, se bateu. Não tirou muito dano, mas pelo menos ele perdeu o turno, isso pra mim é importante, já que com isso eu vou conseguir dar mais um da Dynamic Punch, tá? E o importante seria que ele não setupasse as Hazards dele no campo. Bom, ele saiu da confusão e usou um Slack Off ao invés de tentar jogar Stalf Rock, já que eu tenho o Dragon Knight na arena. Eu não quero perder a Multiscale, então, tipo, eu quero matar esse Fondão o mais rápido possível. Ele usou o Slack Off pra durabilidade de HP, recuperar a sua vida. Eu usei novamente o Dynamic Punch, ele ficou confuso de novo, já que o Dynamic Punch deixa sempre confuso. Graças a Deus, guarda, ele nunca erra. E ele se bateu e agora praticamente fica fácil de acertar ele com o Dynamic Punch. Vale lembrar que o meu oponente não tem nenhum Pokémon fantasma, então todos os Pokémons tomam dano pro Dynamic Punch e ficam confusos. Ele manteve o Hippodon aí que acabou sendo finalizado por mais um Dynamic Punch. Valeu, Machamp? Bom trabalho. Bom, no turno seguinte meu oponente entrou com o Infernape de novo. O Infernape é muito rápido, ele tem 346 de Speed, tá, senhores? E, praticando a Storm, ele usou aí o Thunder Punch pra finalizar o meu Machamp. Eu não tenho motivo pra manter o Machamp mais vivo, então, tranquilo, deixa ele matar aí. Melhor do que entrar com a Storm e perder mais da metade do HP com o Thunder Punch. No turno seguinte eu entrei com a minha Storm, já que a minha Storm é mais rápida aqui em Sinfernape, 361 de Speed. Ele usou o Mic Punch por algum motivo que eu desconheço, se eu fosse ele teria colocado o Rotom. Mas eu acho que ele achou que não ia segurar dois Psy Shocks. Então foi inteligente da parte dele ter sacrificado o Infernape, que acabou morrendo aí pra ir pro Psy Shocks, ao invés de tentar entrar com o Rotom e aguentar dois Psy Shocks. No turno seguinte ele entrou com a Low Panny. Low Panny dele tem que Mega Evoluir pra Mega Low Panny, mas eu sei que ela carrega Fake Out de Move. Então eu sei que eu não vou atacar nesse turno. Vou entrar com o meu Venossauro, que tá refortado das defesas. Meu Venossauro é a minha barreira aí do time. Física, tá? Minha barreira física do time e minha barreira especial é a Clefable. Então eu peguei aí, eu joguei o Venossauro pra tancar o possível Fake Out da Low Panny, que de fato veio. E tirou aí perto de um quarto de HP, tirou um terço de HP só. Bom, no turno seguinte eu Mega Evoluir o meu Venossauro pra Mega Venossauro. Agora eu estou mais Bulk que antes, tá? Pra quem não sabe o que é Bulk, são Pokémons que só aguentam bastante, tá? Que se aumenta o status, aguenta bastante então. No caso do Venossauro, ele é bastante Bulk, porque ele é bastante gordo, né? Ele aguenta bastante. Ele usou aí o Frustration, que tirou um belo HP. Mas não vai matar graças ao Giga Dream que eu usei e recuperei parte do HP perdido. Então ele vai acabar segurando aí com 18 de vida. E eu vou finalizar a Mega Low Panny com o segundo Giga Dream. Garantindo aí mais um kill pro meu lado, em relação ao time do JV. Bom, mais um Pokémon dele derrotado. Ele usou aí o Garchomp, tá? Garchomp é mais rápido que o Mega Venossauro. Eu não tenho ninguém pra segurar decentemente dois Artquakes, então eu treguei o meu Venossauro pra que ele pudesse finalizar. Mais um Pokémon dele morto, tá? Ou melhor, meu, né? Mais um Pokémon meu morto. E agora eu vou poder entrar com a Starmie. Minha Starmie carrega Ice Beam. Eu vou conseguir finalizar esse Garchomp com Ice Beam apenas. Já que eu sou Life Orb, eu sou Max Special Attack, Max Speed. E esse Garchomp não é Scarf. Então mais um Pokémon do JV derrotado. E o último Pokémon dele é a Brastemp. É a Rotom. Que perdeu praticamente quase todo o HP já. Então eu vou conseguir usar um Psy Shock aí e finalizar ela também. E garantir aí mais uma batalha feita aqui no canal com um tema, com uma categoria temática. E também mais uma vitória. Good Games, senhor Bélgico ou senhor JV. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, já sabe, mande seu like. Se inscreva aqui no canal. Continue assistindo os meus vídeos. Eu agradeço muito os comentários que vocês me dão. E lembrando que no final de semana tem LOP em São Paulo. Então quem quiser ir na LOP, vou deixar o site da LOP na descrição. Então é isso, senhores. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu, falou e até o próximo vídeo.